Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nerd Rack, eu sou o Elym, então já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, só bora! Iron Master lançou mais um som aí galera, ele já tinha trazido do Ben 10, uma porrada de som do Ben 10, e Ben 10 e Mutante Rex, Heróis Unidos, que é aquele filme lindo e maravilhoso, e agora trouxe o rap exclusivo Mutante Rex, olha que coisa maravilhosa! É hora da revolução, já dá aquele like bolado galera, um desenho que eu curto pra caramba, então só bora Iron, mano, sempre surpreendendo, eu não sou ontem, galera, fui dormindo, eu tinha visto sair a notificação, mas galera, eu tava morto de cansaço, então eu acabei dormindo, agora gravando às 7 da manhã, só bora aqui, vou estar lançando no meio do dia, Iron Master 650 mil inscritos, cê é louco, só bora! E galera, arruma uns 15k galera, bora, pegamos 12, 500, bora, 13, 14, 15k a meta do canal, fechou, e roda a vinheta! Voltando pro vídeo, só bora galera, 4 minutos e 15 de som, o rap do Mutante Rex, vamos ver, vamos ver, será que vai bater de frente com os fantásticos raps do Ben 10, mano? Porque ele revolucionou o cenário aqui, que os raps do Ben 10, aí foi um negócio que estourou, bora lá, vamos ver, se bem, lançou 4 de fevereiro, 1, 2, 3 e... Ó, gostei do beat, olha o negócio bem tech, tá ligado? Porque tem a ver com o poder dele, né? De... Tipo assim, criar constructors de... Através do... Mano, é muito foda, mano! Música Encontra os nanites Música Caralho Aaron! Essa vibe não Se eu não conheço você, minhas memórias são estranhas Veio mesmo sem entender Diz que tem uma promessa que irá cumprir, enfim Prometeu que injetaria o nanite ao negar em mim Muito mais forte ainda, com medo Deu animado sem força Porque ele sobreviveu a explosão que matou os meus pais e ainda está vindo Preciso utilizar esses nanites inativos Sou a pessoa mais perigosa, viva, sua viagem termina Você diz que é meu irmão Van Cleis, mano, caralho Ele disse que você causou explosão Me explique seus motivos Foi pra não salvar Vira pesquisa pra ela ser protegida E os pais usaram os nanites Para me salvar Pra que não caíssem mãos erradas Precisaram parar Você tem que me escutar Seus portais aí Mano, eu curto pra caramba, mano Acho que dá um casal bonito, hein Dá Finalmente conseguiu Mandou fanclass de volta no tempo Com seu poder Talvez seja algo que nunca ouvir Eu estou orgulhoso de você Vamos mudar A-pa-pa-pa-pa-pa-do depois Que... Não, eu shipava isso com aquela que dá um grito só, lipo, esqueci o nome Quer abrir a boca, tá ligado Eu sou o único que pode parar a infecção Rejeitado pelo povo, eles não vivem como os outros Abram o caminho para cares no chão Fracassaram na sua missão Consórcio são os delitos, o seu poder cresceu Nem vocês nem vão, mas podem usar os betas O único combativo eu sou eu Eu tenho o poder de um deles Teus pais fizeram com que só o tempo desce o tempo Hora da revolução, é o fim pra nossa missão Salvar e curar todos os deles Mano, o poder pior, mano Caramba, essa cena, mano Rejeitado pelo povo, eles não vivem como os outros Abram o caminho para a revolução Beat Caos, direção visual com o nosso comentário pra ler Romano Santos Lento tá muito brava O Iron Master é fã do Beat Queen? Cara, essa guitarra, mano Pô, eu sempre falo, mano O Iron tem um jeito diferenciado de tanto cantar Os beat, mano, ele é um negócio mais animado Sei lá, tipo um eletrônico misturado com um rockzinho Sei lá, mano, fala muito brabo Caralho, mano, e Mutante Rex, porra Pô, fez tudo quanto é Ben 10 que podia existir na fase da terra Depois fez do Ben 10 com o Mutante Rex Foi só pra raipar a gente Porque falou, moho, já tem Mutante, já tem Ben 10 e Mutante Rex Já teve o rap do crossover aqui do filme Então, pô, o próximo já vai ser o Mutante Rex E veio a porraiada de rap diferente E não veio do Mutante Rex, caramba Agora, finalmente, mano Valeu, eu espero, cê é louco E é isso, mano Espero que gostasse do vídeo Deixa o like, compartilha, se inscreve E ativa o sininho E rumo aos 15, caborado Esse apoio, galera, na moral E falou! Boa!